Obrigada, Helena Maria, pela presença aqui no RDTV. Nós é que agradecemos. Estamos em greve desde a última semana. Os professores, os profissionais de educação da rede municipal, tivemos algum avanço? Ainda não. Nós estamos aguardando a retomada das negociações com o prefeito Mauro Mendes. Nós mantemos a nossa posição independente da liminar do desembargador Rubens de Oliveira. Entendemos que o nosso pleito é legítimo, até porque fizemos algumas avaliações no orçamento e nos recursos que a Prefeitura Municipal de Cuiabá obteve nesses primeiros sete meses. Portanto, o nosso pleito de 10,9, já incluindo a inflação do período, é possível neste momento. Portanto, nós mantemos a nossa paralisação. Estamos aí cobrando dos nossos trabalhadores da educação que não tenham medo de uma liminar, até porque legal é a nossa greve e legal é a postura do prefeito Mauro Mendes com esta medida. A categoria pede um ganho real de salário de 10,9% ao invés dos 6,97% já concedidos pela Prefeitura de Cuiabá. Não houve nenhuma sinalização da Prefeitura no sentido de é possível ou não é possível essa recomposição? Olha, nós tivemos nesse período de dois meses, até porque no dia 6 de junho nós deflagramos o período de campanha salarial. Protocolamos a nossa pauta de reivindicação de 10,97, nós tivemos algumas audiências e na última audiência, na véspera da Assembleia Geral, onde nós deflagramos o movimento de greve, o prefeito municipal Mauro Mendes insistia em não conceder esse ganho real de salário de 4%. Nós insistimos naquele momento, tendo em vista de que a nossa avaliação do orçamento do município e o aspecto dos 28% que é destinado à educação neste ano de 2013, estabelecido no plano municipal de educação que nós elaboramos e que esta Prefeitura aprovou, nós entendíamos que os recursos obtidos para pagamento, isto é, para folha salarial, ele ainda é de ajustes. Só para você ter uma ideia, hoje no estado de Mato Grosso, eles consomem só com folha de pagamento, e isso estou falando de folha bruta, 89% para folha de pagamento. O estado. O estado. Na grande maioria dos municípios do estado de Mato Grosso, este montante ultrapassa 80%. Aqui no município de Cuiabá, com os 10,9% que nós estamos pleiteando, ela cai hoje para 74%. Então, nós temos uma elasticidade que é possível. Por que é possível? É óbvio que nós temos muitas demandas. A nossa rede de escolas e creches está praticamente, todas elas, com péssimas condições. Nós temos algumas questões pedagógicas, material de expediente, enfim, a grande necessidade. No entanto, nós precisamos estabelecer uma política de valorização dos trabalhadores da educação. Somos 7.500 trabalhadores. E até então, nós não tivemos um prefeito que pudesse apontar políticas de valorização. É impossível, aliás, isso também é muito desgastante para o sindicato e para os trabalhadores. Todo mês de julho, nós temos que buscar, através de negociações, de greve, um encaminhamento para a valorização dos trabalhadores. Então, o nosso peito é de que a gente tem uma política salarial a médio e longo prazo. Então, nós estamos partindo desse pressuposto. Nós temos 74% da folha de pagamento consumida nos seus recursos. Portanto, é possível a gente chegar a este patamar com este pleito de 10,97%. A senhora disse que isso é um resquício de outras gestões também, essa falta de valorização dos profissionais da educação. Não seria muito cedo esse indicativo de greve junto a essa gestão? Olha, do nosso ponto de vista, não. Até porque a gente precisa estabelecer um processo histórico. No ano passado, o nosso pleito era de 10,8%. Em função da legislação eleitoral, o prefeito Chico Galindo acabou não concedendo o ganho real de salário. Em função também do pleito eleitoral, os dois candidatos, em outubro, assinaram um compromisso para que a gente pudesse, então, obter, no ano de 2012, o 10,8%. Em função disso, o prefeito Mauro Mendes foi o vencedor naquele pleito, atendeu sim os 5,8% em janeiro, em fevereiro e março. Portanto, esse 5,8% que foi atendido este ano já era um ganho real do ano de 2012. Portanto, a gente precisa fazer essa diferença. Em 2011, nós obtivemos 13%, no ano de 2012, 10,8% e agora, no pleito de julho, nós estamos pedindo 10,9%. É bastante responsável da nossa parte e é possível, sim, a gente estabelecer uma política salarial. Helena Maria, a Eliane Barbosa pergunta pelo chat o que será dos profissionais da educação de Cuiabá sem o aumento salarial após o prefeito ter acionado a justiça contra a greve. Olha, primeiro que nós entendemos o seguinte, esse instrumento utilizado pelo prefeito Mauro Mendes é absurdo. Primeiro que é apenas um parecer de um desembargador, não é o julgamento da greve. Até porque no artigo 9 da Constituição Federal, a greve é um direito dos trabalhadores, seja de efetivo ou contratados. Portanto, nós estamos dentro de um direito estabelecido de greve. Uma liminar não é o julgamento da greve. Para que haja um julgamento da greve, é preciso que o Pleno do Tribunal de Justiça tome essa medida. Portanto, esse instrumento de coação, de pressão junto aos trabalhadores. E nós queremos aqui repudiar esta ação do prefeito Mauro Mendes. E repudiar também a ação do Secretário Municipal de Educação em pressionar os trabalhadores à medida que querem fazer o destrato. Destrato também é inconstitucional, tendo em vista a lei de greve. Volto a repetir, a lei, a greve é legal. Imoral é a gente ser tratado desta forma e imoral são os salários dos trabalhadores da educação. Os profissionais da educação foram à Câmara de Vereadores na semana passada solicitar apoio de alguns parlamentares de oposição. Inclusive, Allan Kardec é presidente da Comissão de Educação na Câmara. E ele alegou que, inclusive, não tinha acesso a alguns documentos relacionados à educação. Essa informação procede? Olha, nós obtivemos alguns documentos importantes da Prefeitura Municipal de Educação através da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Educação. Do nosso ponto de vista, os dados que nós obtivemos são todos transparentes. E dados é que eles mesmos repassaram para nós. Portanto, nós estamos avaliando todo o orçamento, despesa da Secretaria Municipal de Educação a partir destes dados. Até então, tanto o secretário como o Mauro Mendes não fizeram nenhuma contradição em relação aos nossos números que eles mesmos ofereceram. Portanto, o nosso problema não é dados. O problema é uma postura do prefeito municipal, Mauro Mendes, em relação à valorização dos trabalhadores da educação. Helena Maria, para a gente encerrar nosso bate-papo, então os profissionais da educação permanecem em greve enquanto não vem a contrapartida do Executivo? Exatamente. Nossa orientação, nós estamos mantendo a nossa mobilização, a nossa paralisação. Qualquer alteração, ela ser feita em Assembleia Geral da categoria. É nessa instância que nós definimos o retorno. E no dia 28, quarta-feira próxima, às 14 horas, nós estaremos em frente à Secretaria Municipal de Educação com mais um ato público. Todos estão convidados. Esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. Nesses dois dias, estamos mobilizando a categoria, solicitando que parem as suas atividades em função de que a valorização dos trabalhadores da educação é fundamental para que a gente possa ter trabalhadores valorizados, estimulados e, é claro, dando um salto de qualidade. Então, dia 28, às 14 horas, na Secretaria Municipal de Educação. Tá certo. Helena Maria, obrigada pela participação da NDTV.